Fala família, eu estou aqui no lançamento da KM Motoshop aqui em Lauro de Freitas E eu estou muito impressionado com o que eu estou vendo porque Aqui agora tem dinamômetro, tem barbearia, dá pra você fazer tatuagem, dá pra comprar moto É uma super loja da KM junto com o H46 E que você vai achar desde uma motocicleta, poder fazer tua barba, teu cabelo, fazer uma tatuagem A comprar os acessórios da forma mais cômoda possível e da melhor qualidade possível Então vamos conhecer agora a nova KM Motoshop daqui de Lauro de Freitas Música 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 Fala família, eu estou aqui agora no H46, eu estou aqui com o Junior E ele vai apresentar pra vocês essa loja aqui que o diferencial são as motos de alta, né? E alta performance, isso mesmo, Chico Eu estou muito feliz, gente, muito obrigado por você ter aqui, tá? É uma satisfação ter você na abertura, na inauguração da nossa loja A loja é o H46, pessoal, a parceria KM Motoshop E o clube de rede barbearia Um serviço de barbearia, que é um boutique lindíssimo lá no Soto E tem esse salão, mostra a gente, mostra a moto pra galera Mostrar essas motos, você vai explicar aí mais ou menos como é que é o esquema aqui das motos Vocês já estão quanto tempo no mercado? Eu sei que vocês já tem bastante tempo no mercado E aqui é moto de procedência, galera Vamos lá, vou dar uma palhazinha, né? O que é que acontece aqui? Hoje a gente tem um nome a zelar, né? Então pra eu chegar nessa estrutura aqui, como é que eu cheguei? Eu cheguei dando muita atenção pras pessoas no sentido de manutenção No sentido de garantia Como é que uma pessoa compra uma moto usada e tem a mesma garantia que tem em uma concessionária Foi assim que a gente conseguiu chegar com essa estrutura E assim Estamos felizes demais, né? Estamos com o Paulinho chegando daqui a pouco pra começar a fazer os mapas das motos E aqui tem dinamômetro, né? Dinamômetro, vamos na sala do dinamômetro já já ir As motos são assim, né? São normalmente motos de 60 cilindradas acima São motos de alta performance São motos muito de procedência, como você mesmo falou Enfim, tem moto consignada, tem moto de cliente que deixa a moto consignada com a gente Essas motos são vistoriadas, todas elas aqui tem vistoria cautelar Tem laudo mecânico Isso é importante Exatamente Pra você não acabar comprando uma moto usada aí na mão de alguém Quando vai ver a moto já foi de leilão, já tomou um capote, já foi expulso de roupa Então, as motos aqui são vistoriadas, né? Isso é importante demais E a qualidade da moto em si, né? São motos que, pequenas quedas, uma moto de alta performance hoje que nunca caiu É difícil, mas a gente consegue E as que já caíram, quedas pequenas, né? Que são fáceis de serem reparadas e não causam dano estrutural a moto Às vezes é um detalhe estético que a gente faz, fica perfeito E é isso, vamos conhecer a sala de dino E só uma coisa muito importante que você falou É que quando a pessoa vem buscar uma moto de alta performance Você já tem esse filtro Então, quando a pessoa vem comprar uma moto de alta performance Já existe um filtro feito por vocês que essa moto tem procedência É uma moto que, vocês nunca vão revender uma moto que tenha um problema crônico Ou que houve um problema maior Então, é muito importante que o pessoal saiba disso Quando você compra aqui na H46, você já tem esse filtro Então, eles nunca vão vender uma moto com o problema Que você está buscando a moto aqui na H46 Eu tive um problema, Chico, desculpa, Chico Eu tive um problema semana passada A gente comprou uma moto de fora do estado A gente compra muito, a gente vende muito para fora do estado E compra também E a moto chegou aqui E, infelizmente, não era do jeito que foi passado para a gente A moto foi devolvida A gente não fica de jeito nenhum com a moto Porque, assim, como eu te falei O que a gente já construiu, eu não posso perder por conta de uma coisa Sim Então, a moto foi devolvida Nós procuramos a pessoa Graças a Deus, nós não tivemos problemas A gente recebeu a moto de fora Mas, vender do jeito que estava, a gente não vende Prefere perder a margem de louco que tinha Do que vender alguma coisa É um problema para nossos clientes Vamos lá, Andina? Vamos lá, vamos lá Vamos nessa sala A sala, pessoal, está sensacional A gente procurou montar aqui uma sala com uma estrutura muito moderna Caralho, cara Talvez seja uma das mais modernas aí do Brasil Olha isso aqui, galera De quem é essa moto? De quem é essa moto? De quem é essa moto? Mozão Mozão já colocou aí a primeira Já foi logo fominha Já foi logo fominha Colocou para o Paulinho Superbike Fazer o primeiro Remap aí Primeiro mapa Vai ser na moto do Vitor aí Caralho Já está preparadinha Para receber o Paulinho Júlio, desculpa te interromper Mas eu fiquei empolgado aqui Explica para a galera Que não conhece Não sabe o que é um dinamômetro Para que serve Explica um pouco dessa estrutura Que tem acústica, galera Preparação acústica Ar-condicionado Entra aí, Vitor Fecha essa porta E ainda tem essa porta aqui Com tratamento acústico Essa porta tem tratamento acústico Ela é toda forrada Com lã de rocha Esse vídeo é especial Você vê que fechou aqui A gente parou de ouvir O barulho lá fora Então assim Essa sala tem Além do tratamento acústico Ela é climatizada Essa sala foi projetada Pela Dynatron Ela tem um ventilador Que capta vento gelado De uma outra sala Que a gente tem do lado de fora Aquele vento que sai dali Ele sai gelado Ele tem um sistema de exaustor Que ele joga Tanto os gases do escape Quanto o vento quente Que sai do escape E já sai da sala Para poder manter A temperatura na sala Por que isso? É importante a gente Passar a moto no dinamômetro Com a temperatura O mais baixa possível A gente consegue Um resultado melhor Esse dinamômetro É um dinamômetro Muito top da Dynatron Ele é um dinamômetro De fosso A gente fez essa opção Ao invés de carretinha Por conta do espaço Da nossa sala Ela não é uma sala Muito grande Então a gente optou Por fazer Gastamos mais Que legal Mas ficou muito bacana O acabamento Disso aqui gente Ficou muito bacana Olha o acabamento Disso aqui Esse piso aqui O piso ele foi feito Em porcelanato líquido Que isso galera Parabéns 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 Que espetáculo Vou passar aqui Passando lá Com licença Gente olha isso aqui O acabamento Isso aqui é o acabamento Essa moto aqui Será que vai servir Para esse remate Para essa moto Será Isso aí não Essa aqui é ganho certo De potência Quanto você acha Que vai ganhar Mais ou menos Quantos cavalinhos Mais de 10% Essa aqui eu tenho certeza Que mais de 10% Para que rapaz Ele não vai brincar com isso Eu estou querendo ver 190 cavalos na roda Quanto você quer 190 na roda 190 na roda Eu vou falar isso Para a sua mulher Essa moto É especial Para a gente Porque é a primeira moto Que vai ser passada No nosso time Então Ainda bem Que é a moto Do parceiro A moto do Viva Parceiro, irmão E agora Sócio E ele estava super empolgado Ele me falando Já há meses Dessa programação toda E eu só tenho A parabenizar vocês todos Parabéns Parabéns Júlio Parabéns Vitor KM Karine E ainda trazendo o Paulinho Para cá Para fazer essa Isso é muito legal Chico Porque o Paulinho É um cara que ele tem Ele é uma referência nacional Em preparação de moto Ele tem equipe No superbike Então ele é um cara Que tem conhecimento De anos aí Conhecimento profundo Nisso Então Quando o Paulinho Mexe numa moto Pode ter certeza Que é um trabalho Refinado Um trabalho De um cara Que tem muitos anos Selo de qualidade E é um Isso é um selo mesmo Quando você faz um remap Com ele Você ganha na sua moto Até valor de revenda Sim Então a moto remapeada Por ele É uma moto especial Exatamente Isso é muito legal Todo mundo saber Talvez Não sei quantas pessoas Sabe o que é um remap De moto Mas é uma coisa Que faz muita diferença Aproveita e explica Explica aí Eu deixo essa honra Para você Remapear Assim As motos Principalmente as motos Modernas Elas tem uma eletrônica Embarcada muito grande E assim Por conta de Normas internacionais Euro 5 E emissões de gases Ruído O fabricante Precisa limitar a moto A atender essas normas Capar a moto Exatamente Quando você faz o remap É você entrar na ECU Que é o módulo eletrônico Da moto E aproveitar o máximo Que ela pode dar Então você pega Todos os parâmetros Para chegar ao máximo De potência E altera esses parâmetros E a moto se torna Ela plena Dando o seu máximo E chegando aí No limite Do que ela pode dar De velocidade De potência De torque Então a moto Fica muito legal É um processo Artesanal mesmo A mudança é feita ali No problema No feeling também Do próprio Ele vai passando E vendo Passa uma vez Passa duas Três Até a moto chegar No ponto máximo dela E aí é o que Isso que o Vitor Está falando é importante Porque assim O que se vende muito No mercado hoje São mapas prontos Isso Ela compra o mapa pronto Aí põe na moto Melhorou E aí acha que já está Com a super moto Não é bem assim Pessoal Por mais que sejam Por mais que sejam Duas motos iguais Os mapas Eles podem ser diferentes Cada moto Tem um mapa diferente Desenvolvido Para aquele escapamento Para aquele tipo De coletor Para aquele tipo De filtro de ar Que está na moto Então Cada moto Ela rende De uma forma diferente E daí a importância De ter o dinamômetro A passada Legal E assim Mesmo a gente sendo Paulinho Não morando em Salvador Ele vai fazer Os mapas das motos Então mesmo Quando ele já não estiver aqui Quem trouxer a moto Para fazer o remap Será o mapa dele É porque ele faz a distância Ele faz a distância Essa é a grande sacada A tecnologia nos permite Isso hoje em dia A passada é feita aqui Mas ele acessa isso Remotamente Ele vai estar online Com a gente Remotamente A gente passa a moto aqui Ele vê os dados lá Mexe no mapa Envia para a gente Coloca na moto Até achar o ajuste fino Como se ele estivesse Presencialmente aqui Posso dizer com segurança Que é o melhor dinamômetro Da Bahia? Pode Com certeza Sem falsa modéstia Sem falsa modéstia Sem falsa modéstia É o melhor dinamômetro Da Bahia Que show, cara Fico feliz Fico orgulhoso De estar nesse momento Aqui porque Até então Eu nunca tinha visto Um dinamômetro aqui Para moto Especificamente Para moto de alta performance Aqui na Bahia Parabéns Obrigado Obrigado Isso aí pessoal Então se vocês quiserem Vir para cá Remapear a moto de vocês Qualquer moto É isso? Qualquer moto Vem para cá O endereço Eu vou deixar aí Na descrição Vai estar aqui também No card Então vem para cá Posso falar uma coisinha só? Deve Além do remape das motos Se quiser vir comprar motos A gente está aqui Para te atender Pois é Comprar equipamentos A gente está aqui Para te atender Ou seja O cara chega aqui Pelado Aí sai com a moto Já transferida Com todo o equipamento Revisada Pronta para pegar A linha verde E se quiser ainda Comprar e remapear Faz isso Já faz isso O cara ainda sai bonito Porque ele faz o cabelo E a tatuagem ainda Ainda tem o estúdio de tatuagem Cara que legal Mas vai ter o estúdio de tatuagem também Pessoal Muito legal Parabéns aí É isso aí que a gente está trazendo aqui para vocês Vamos lá Muito empenho Mas ficou muito bacana E eu espero vocês aqui Tchau I can't chase this door Estamos agora na nova loja da KM E aqui ó, deixa eu mostrar antes pra vocês Antes de falar com o Mozão Antes de falar com a turma nova aqui da KM Deixa eu mostrar pra vocês aqui A nova loja Fazer um overview aqui rapidão Depois a gente volta Vou mostrar tudo pra vocês Nova loja da KM Aqui em Lauro de Freitas E olha só quem tá aqui E aí, mozão, tudo bem? Como é que tá? Casa nova Mais uma E eu queria que você, antes de falar De tudo que tá aqui Da casa nova Eu queria que você mostrasse a equipe Ah, então, a casa nova, a equipe nova Fabiano tá aqui, pessoal E aí, Fabiano Fabiano é brother demais Motociclista também Com certeza E o Luiz Matheus também, novo E aí, galera, tudo bom? Tudo bom, cara? Parabéns aí vocês dois trabalhando aqui na família Isso aí E são motociclistas Com certeza Legal Parabéns aí E vocês estão sempre postando no Instagram, né? Isso, exatamente A gente que faz aí as postagens nos stories Responde aos clientes aí pra saber sobre produtos Quer saber de um capacete, de uma jaqueta Então é a gente que tá aí Nessa frente aí da KM Beleza, boa sorte aí pra vocês Bem-vindo à família, tá? Valeu Mozão, parabéns Primeiro eu preciso dar parabéns a você, a Karine Deixa eu mandar um beijo pra mamãe Mamãe, um beijo Beijo, mamãe É, Karina Tem que mandar um beijo Te amo, mamãe Linda Karina tá aqui hoje Que a gente tá gravando Porque ela tá lá na loja da Vasco da Gama Cuidando lá também do que é importante pra gente E a gente tá lá e cá agora Dia que eu tô aqui Dia que eu tô lá Ela tá aqui Ela tá lá E a gente tá É, agora tá se desdobrando, né? É, então Ter duas lojas é trabalho dobrado, né? É isso mesmo Mas é bom Porque a gente se diverte com loja E é bom demais Bom, eu já mostrei lá embaixo Como é que é A gente já mostrou que fica Primeiro que Quem tá lá de baixo Quando vem A noite principalmente Vê esse paredão aqui De capacete Coisa linda Iluminado Lá de baixo, galera Lá de baixo Ali da entrada Que ficou linda essa loja Junto com o H46 Do Junior Quero mandar um beijo Tá aqui embaixo, ó O Junior tá aqui embaixo Com as motos dele Tem um H46 aqui Que vende moto De alta performance Tá aí, ó Quero mandar um beijo pro Junior E... Ah, valeu, irmão E o Junior também Além disso O H46 tem o dinamômetro Tá bom, gente? Pra vocês fazerem o ajuste Do Paulinho Superbike Não é isso? Isso, é uma franquia do Paulinho E os mapas das motos Que são feitas aí No dinamômetro com o Junior São feitos pelo Paulinho Superbike É, pelo próprio, tá, gente? Porque é remoto Então você vai fazer as passadas aqui E o Paulinho Que vai acompanhar tudo isso É personalizado mesmo Exatamente Bom, irmãozão Conta aí O porquê dessa loja Por que vocês decidiram expandir Aqui pro lado de Lauro de Freitas E a perspectiva que vocês têm E, claro, mostrar a loja pra gente, né? É, então, Chico A ideia era essa mesmo Salvador é uma cidade muito grande Eu sei que tem muitos inscritos Que são daqui Mas tem muita gente que é de fora Que talvez não conheça Mas Salvador é uma cidade enorme E Lauro de Freitas é uma cidade Que tá ali Colada em Salvador, né? Região metropolitana E a gente viu Que muitos clientes Que moravam pro lado de cá Sempre tinha ali Uma dificuldade Em razão da distância De se deslocar Até a loja da Vasco da Gama Queriam estar com a gente Então, sempre que o pessoal ia lá Dizia Poxa, mas eu moro lá Em Lauro de Freitas Tenho que atravessar a cidade Aí a gente entendeu Que era importante Ter uma loja também aqui Pra atender as pessoas Em dois polos Que são os principais, né? Hoje, de atendimento Das pessoas na nossa região É Salvador e Lauro de Freitas E aqui em Lauro de Freitas É a saída pro rolê, né? Sim Porque aqui fica a linha verde Fica a saída Onde todo mundo dá O seu passeio De fim de semana Então, a loja é estratégica A localização dela é estratégica E pra gente poder conseguir Atender bem os nossos clientes E a gente aí Fez esse trabalho Na verdade, o projeto Era pra antes da pandemia A pandemia deu uma atrasada nele Verdade Mas agora a gente tá vendo Que as coisas estão voltando ao normal E aí abrimos E tá dando muito certo A gente tá muito feliz Porque tem muita gente vindo Gente daqui Gente que tá saindo de Salvador agora Pra vir visitar Pra vir visitar a loja, né? O Velho tava chateado Porque a cliente Ela veio pra cá Ô Velho Relaxa, Velho Que a gente vai voltar Os cafés da manhã lá Lá na Vasco Deixa essa situação toda melhorar A gente vai voltar A fazer aquele café da manhã Bagunçado lá E aqui Então aí a gente também Quando decidiu fazer a loja Chico A gente quis Fazer algo Algo novo Algo diferente Até o layout da loja É mais moderno Uma pegada mais Mais motociclista mesmo E assim Achei que ficou muito bonito Eu tô muito feliz com a loja Deixa eu mostrar Vou mostrando aqui Ficou lindo Ficou lindo Ficou muito lindo E vocês estão com Vocês estão dando mais em foco O produto Alpine Stars Eu tô vendo que vocês estão com o produto topo mesmo Claro galera Não é porque só tá com o produto topo Que não vai ter um produto também média gama Como a gente sempre mostra aqui Mas que eu tô vendo Que tem muito produto topo aqui Pra galera de alta performance Eu tô vendo aqui também Então Chico A gente não A gente não abriu mão Dos capacetes de Vamos dizer De entrada Os médios Se você olhar A gente vai ver Que tem no risco aqui Os capacetes de entrada Capacetes mais básicos Tem os LS2 E aí LS2 vai desde Do capacete de entrada Mais simples Até o Challenge Que é esse que tá aqui É agora eles estão com a linha Mais topo É topo Muito premium É um capacete premium Desenvolvido aí No MotoGP Então algo Com uma pegada bem diferenciada A gente vai depois Lançar um vídeo sobre ele Sim Mas a loja tem de Chico Desde o Vamos dizer A gente não vende ali Aquele produto muito popular A ideia não é essa Mas porque também a gente entende Que alguns produtos populares Não dão a segurança Que nós acreditamos Que o motociclista deve Colocar a vida dele ali O tanto que ele deve se expor Então a gente começa A partir de um nível Que a gente acha que Do ponto de vista de segurança Vai dar ao motociclista Algo de boa qualidade Então a gente não vende Produtos muito populares Porque a gente não acredita Na segurança deles Sim E a loja acaba tendo Produtos premium Sim A Opelistar é uma marca premium Mas é uma marca também De qualidade muito superior Às outras E eu às vezes Chego aqui na loja Com cliente Que eu digo Poxa, mas Esse produto É um preço mais elevado E eu digo Olha, primeiro O que está em jogo É a sua vida A sua integridade física Então você precisa Realmente investir No cuidado com você mesmo Segundo São produtos duráveis Quando você compra Uma jaqueta dessa Ela não dura Menos de 5 anos Então assim Por mais que você Esteja pagando Um produto um pouco mais caro É um produto que vai ficar Muito tempo E dura muito mesmo Eu sou testemunha Ele é muito durável Às vezes Comprar um produto barato Ele vai Com pouco tempo Se deteriorar E acaba que O custo Que você economizou com ele Você vai ter que comprar 2, 3 Para poder usar Pelo mesmo tempo Que um produto de qualidade Vai viver na sua mão Então Eu acho que é investimento E acho que produto De qualidade dura mais E por isso Vale a pena investir mais Mas assim Não é que a loja Seja focada Em produtos É, não é isso A gente também tem Produtos premium E tem os produtos básicos Eu vou interromper Gente, é a mesma coisa É a mesma AKM Que tem os produtos Acessíveis Mas a gente não Eu vou falar a gente mesmo Porque eu também faço Parte disso aqui A gente também Vende produto acessível E isso não quer dizer Que você que é uma moto De baixa cilindrada Não possa acessar Eu vou citar um exemplo De um cara que eu conheço Já alguns anos E ele roda de CG E ele só tem Ele só usa Alpinestad Ele roda de CG E ele só usa Alpinestad Só Bota Todo dia Bota Jaqueta Calça Porque ele entende Que independente De ele ter uma moto De baixa De alta cilindrada Ele preserva a segurança dele E o conforto Isso Chico É uma coisa que eu acho Que talvez o motociclista Está começando a perceber A importância De usar produtos De boa qualidade Eu estava conversando Hoje com o pessoal Da Motu Porque a gente vai ter Produtos Motu aqui Que está chegando Essa semana E ele estava falando E ele estava falando Que hoje O maior volume De vendas Da Motu Não é moto De alta cilindrada É as motos De baixa cilindrada A galera querendo Cuidar da moto A galera querendo Cuidar da moto Para que ela dure mais Porque quando você Lubrifica a corrente Com um lubrificante De boa qualidade A sua relação Vai durar muito mais Do que aquela Que você fica botando lá Qualquer porcaria Óleo de diesel queimado Essas coisas A relação não aguenta No óleo de 10 mil quilômetros Quando você lubrifica Ela com óleo lubrificante De alta qualidade A sua relação Vai durar 30 mil quilômetros Então no tempo Que você trocaria 3 Você vai trocar só uma Porque você usou Um produto de qualidade Então a gente acredita Muito nisso Que coisas de boa qualidade Duram mais Vão dar mais durabilidade Na sua moto Vão lhe dar mais segurança E portanto vale a pena Investir um pouco mais Em um produto bom Mozão me mostra aí O que temos de novo Eu sei que tem LS2 Eu queria conhecer Essa linha nova Da LS2 Que tá Tipocando aí Aqui na loja De lado de frente A gente trouxe esse modelo De capacete Que é o Challenger Da LS2 Que é um capacete Muito, muito bom Galera É o vermelho cromado Galera É a pintura dele Eu não sei se às vezes No vídeo É eu acho que não dá pra ver Galera Mas é um cromo É um cromo galera Vermelho cromadaço Mesmo É muito bonito Esse capacete Cromado mesmo Esse capacete Challenger Ele foi lançado No Salão Duas Rodas De 2019 Pra chegar no Brasil Em 2020 Então ele chegou No Brasil em 2020 Ele é um Sport Touring Capacete com a pegada De óculos interno E tal Não é a trava? Pera aí Mostra pra galera A trava Ela tem uma trava aqui Caraca Aí você levanta Ela destrava Eu quero mostrar esses detalhes Cara Legal pra caramba Ele tem óculos interno E o óculos interno dele Ele desce bastante aqui Desce até abaixo Fecha né Que é importante Fecha bastante Então faz como se fosse Uma viseira fumê mesmo Porque ela fecha toda Tá vendo? Então muito legal Ele tem esse pluguezinho Aqui lateral Que é um sistema de segurança Da LS2 Patenteado por eles Que prende a fivela Essa fivela daqui Do capacete É presa aqui Lembra uma coisa Que a gente falou Algumas semanas atrás Que muitos capacetes Agora Você me contou isso Que foi um problema Que ocorreu no MotoGP Queria que você contasse pra galera E quem começou com isso Nos capacetes Eu tenho que falar com muito orgulho Meu patrocinador Mormay 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 que começou com isso Eu preciso Um beijo pra galera da Mormay Pra Mormay que começou com isso Eu digo isso Porque o M1 Foi o primeiro capacete Que você vê Eu até achei estranho Eu digo Poxa mas tem aqui Não tem um acabamento É um botão Gente Aquela é segurança Explica aí Vitor Por que Então No MotoGP Um poucos anos atrás Teve um acidente Que o piloto caiu da motocicleta E ele ficou no meio da pista E quando ele ficou no meio da pista As outras motocicletas Vinham passando por ele Uma delas bateu A moto bateu Na lateral do capacete E arrancou a fivela O capacete saiu da cabeça Com isso o piloto Veio a falecer Então assim Depois disso Eles começaram a desenvolver Um sistema Que a fivela Não saia do capacete Isso aqui pode sofrer Uma tração Fortíssima Não vai romper Porque ela tem um botão Que prende a fivela Aqui E ela não sai De jeito nenhum Agora esse aqui é super bem acabado A LS2 de parabéns Acabamento top Tem outros capacetes Que você já mostrou Que tem também agora Então Algumas marcas Começaram a desenvolver isso A Mormai Tem esse botão O LS2 Trouxe esse botão Acho que Não lembro agora o Givre Mas os capacetes Começaram a adicionar Esse sistema Porque ele aumenta Muito a segurança Do capacete Para que a fivela Ela não sai A fivela Chega até um negócio Que eu fiz um vídeo Não sei se a gente já postou Depende aí da data também Mas Tem um vídeo circulando Na internet Que o piloto vem na moto No autódromo E ele dá um toque No fundo de outra moto E cai Quando ele bate no chão Primeira coisa que acontece Tipo O capacete pula Da cabeça do cara Exatamente porque Desprende a E dá pra você ver Que é um AGV O capacete do cara Ou seja Não é um capacete De má qualidade É um AGV E o capacete É uma questão mesmo De evolução mesmo Dos capacetes da segurança Nesse caso A fivela partiu Não A fivela estava folgada Você percebe no vídeo Que a fivela vem pra frente Do queixo Do capacete Sai da cabeça do cara Isso é algo Que o motocicista Tem que ter consciência Às vezes até A própria regulagem Da fivela do capacete Precisa ser uma coisa Que tenha um cuidado Tem que estar ajustado Pra poder Você não ter problema Porque isso é segurança Então Produtos de boa qualidade Se preocupam com segurança E a gente precisa Se preocupar com segurança Vitor Mostra mais aí Quero mais coisas Fica à vontade Porque ela Ela tem um design Um caimento Bem slim Fica bem justinho Vou mostrar aqui Pra não ficar contra a luz Fica bem justinho No corpo E ela tem o caimento Aqui na lateral Vem meninas Ela é desenhada Para as mulheres Para as meninas E aí as meninas gostam Porque não fica aquela Jaqueta brucutu Exatamente porque tem Um caimento aqui Pra cintura Fica bonito Então eu acho Então eu acho que A jaqueta X11 Das femininas É muito legal Ela veste bem As meninas gostam Dessa jaqueta E é uma jaqueta Com custo-benefício Além desses detalhes A jaqueta Com proteção total Tem proteção do ombro Cotovelo Nas costas Ela é bem legal Linda linda Muito bacana Eu gosto dela É uma jaqueta ventilada Tá Chico Você tem a ventilação Aqui bem ampla Então pras meninas Eu acho um produto Super diferenciado Vamos falar valores É bom a gente falar valores Porque a galera Fica chateada Quando eu não falo valores Vocês sabem Pode vir Vem cá se é presente Fale pra galera Beleza Ó Essa jaqueta brise Feminina aí Ela tá custando 638 reais Aqui na loja Que vocês podem adquirir Tem também do modelo Preto Com branco E a rosa Que é a mais pedida Isso Então tá custando 638 reais Galera Uma jaqueta maravilhosa Né Essa jaqueta aqui Ela tem Pro verão É muito maravilhosa Porque assim Tem um forro interno Que é o impermeável Mas como você pode retirar A jaqueta Ela fica totalmente respirável Então é uma jaqueta maravilhosa Tanto pra quem vai sair na chuva Ou quem vai sair pro sol Ótimo Maravilhosa a jaqueta E tá vendendo muito Viu Agora se identifique de novo Aí pra galera Que não lembra do seu nome É Fabiano Isso Ó Tô gostando Eu tô acompanhando Fabiano Tô acompanhando Seus vídeos lá No Instagram Tô gostando Viu Segura aí mozão Eu vou vir pra cá Só pra entrevistar Aqui Vou desbancar Só Fabiano aqui Segura É muito bom Cara É bom a gente saber Que tem uma equipe Que tem uma equipe Que tá evoluindo E o legal de ter equipe É que se não conseguir falar comigo Vai fazer com ele Vai falar com ele É Eu tô acompanhando lá no Instagram Fabiano Parabéns Parabéns Mas se tiver qualquer dúvida aí Pode falar com ele Que manja tudo Show de bola Vamos lá Eu vou perguntando Você vai ajudando aí Fabiano Nossa Loja Chico Não pode faltar Jaqueta do Tio X Pode botar Pode botar aqui Fabiano Não tem problema não Pode Aqui não tem essa não Se a gente abrir loja Já quer Já quer Já quer Já quer Já quer Tem que ter Inclusive eu larguei a minha aí Eu esqueci galera Então Jaqueta que todo mundo conhece É racetech Impermeável né Casual Deliciosa Dá pra você usar Em qualquer lugar Ninguém diz que isso é uma jaqueta Eu acho muito legal Porque você vestido Não parece que é uma jaqueta de motociclista É um moletom Parece um moletom Lembrando que ela tem as proteções também Que a galera vê a jaqueta E acha assim Não Eu quero uma jaqueta É um blusão Isso Ela tem todas as proteções E com proteção De chuva De água Ela é resistente a água Tá galera Não é uma capa de chuva Aí show de bola E assim Ela resiste bem Eu já tomei chuva Braba mesmo De uns 40 minutos Ela resistiu Mas depois disso aí galera Dependendo da quantidade de chuva Ela não aguenta Mostra aqui o capuz O capuz Galera É um moletom Não tem uma textura de moletom É bem mais grosso Mas ela tem E É removida Quando eu vou pra São Paulo Que é mais frio Eu uso ela Eu uso essa aí Às vezes os clientes acham assim Pô mas eu comprei uma jaqueta impermeável E eu tomei uma chuva Peguei extrato Tomei chuva e me molhei Se você quer zero de água É capa de chuva Capa de chuva Aí não tem jeito Você bota capa de chuva Que você vai ver zero de água A jaqueta impermeável É pra ela resistir Durante um tempo Uma chuva moderada Se você pegar uma tempestade Sim E aí eu acho que na tempestade Nem a capa de chuva Nem capa de chuva A capa de chuva também não aguenta Com a velocidade Com o vento Vai acabar Aguenta também não Mas ela resiste muito bem A chuva Dá pra você No dia a dia Ali no trânsito Indo pra trabalhar Se pegar uma chuva No meio do caminho Ela vai te proteger E vai deixar você tranquilo Quanto é que tá ela, Fabiano? Essa daí tá custando R$ 599,00, galera Dividem dez vezes? Dividem dez vezes Viz no máximo Se você fizer o Pix Também tem um desconto legal aqui, viu? Sério? Agora tem isso, né? Ui, ó Agora tem isso, né? Tem desconto no Pix, né? Tem desconto no Pix Se você chegar no Pix Aí a gente resolve Show de bola Gostei, viu? Gostei Bom, aí aqui Nosso falcão, né? Conhecido também Que eu amo essas luvas Por sinal Essas que eu uso Aqui, ó Uso Todo dia X11 Blackout Agora tem A Tatic A Tatic É o modelo novo Da X11 É legal Uma luvasinha Básica também De entrada Mais Mais molinha Sim Legal Um produto também novo Aí que a gente colocou Eu uso a Blackout, galera A Blackout é campeã Campeã Vende mais que tudo Tá, quanto? R$ 99,90 R$ 99,90 A Blackout Ah, dedo completo Tem aí a A meio dedo A meio dedo Só na loja da Vasco Só na loja Você sabe quanto é que tá? R$ 89,90 R$ 89,90 A meio dedo É a minha Isso, igual a do Chico R$ 89,90 E a dedo completa R$ 99,90 Agora essa aqui é a versão antiga, tá, galera? A nova, ela tá toda preta Que eu acho linda Inclusive eu vou Já vou mudar pra nova Pra toda preta Tem a luva da Alpinistar Que é uma luva ASP-8 Que é uma luva bem legal Isso aqui é uma luva com uma pegada um pouco mais race, tá? Ela é longa Você usa essa, né? A que eu uso é a GPTEC É uma versão um pouco melhor Mas é muito parecida com ela Bem na mesma pegada Ela é longa, né? Um pouco maior Pra você jogar em cima da jaqueta Corta o vento também Ela protege do vento Ela protege do seu pão Ela tem um EVA aqui, né? Que protege a parte de cima Esse ossinho daqui de cima, né? Então ela aumenta um pouco a segurança E é uma luva também muito confortável Mas ela por ser mais longa É uma luva mais uma pegada viagem Uma pegada estrada Sim Race E tem a maleabilidade legal Pra você ter a sensibilidade Esse couro da luva da Alpinistar Ela é bem mole Você não fica com aquela resistência É, é verdade E muito segura Muito legal Qual o valor dela? Essa 7,99 7,99 Tudo aqui Gente, tudo aqui Divide em 10 vezes É isso mesmo, Valiano? Isso Tudo divide em 10 vezes Tudo aqui divide em 10 vezes 10 vezes sem juros Isso Essa é a grande sacada Acho que é muito legal Dividir em 10 vezes Porque facilita Então o cabra Ele acha que Que fica inviável Ou tem uma jaqueta Ou tá muito caro E aí você pode dividir em 10 vezes Facilita bastante Pra você acessar Um produto mais confortável A situação é a seguinte Vocês Não digo todos Mas alguns de vocês Acabam dizendo Pô, mas tá muito caro O produto é muito caro Mas aí você prefere Comprar um produto inferior Que não vai lhe dar o mesmo conforto Essa é a questão E segurança Tudo bem que a gente fala Muito em segurança Segurança É óbvio que um produto mais caro Ele vai dar mais segurança Mas principalmente Com conforto Eu acho que é isso Que as pessoas não entendem Quando você paga mais Você tá pagando mais Mas pelo conforto Do produto Exatamente E você usar um produto De má qualidade Durante muito tempo Você que fica na moto Vai sentir E em algum momento Ele vai te incomodar Seja um capacete Uma luva Uma bota Se ele for ruim Ele vai te incomodar Vai incomodar Vai mesmo Então vamos lá Então Aí aqui a gente tem As jaquetas da Alpinistar Tem uma aqui Aqui o Fabiano botou Ele já deixou aqui É uma jaqueta Alpinistar Ventilada É bem legal essa jaqueta Porque Alpinistar fez Uma jaqueta com uma ventilação Aqui frontal Bem ampla Tá pessoal E os braços aqui A lateral do braço Toda ventilada Muito bem ventilada Pra dia de calor É muito Mas essa é a de verão deles É a de verão E eles também agora aderiram Todo mundo aderiu agora Apesar de ser uma marca Internacional né Lá países europeus O calor não é tão intenso Quanto aqui Mas ela é uma jaqueta verão Pra calor Muito legal viu Bem ventilada Essa adesão aí Muito legal Tem um feeling aí do verão né Tem um modelo também Totalmente de verão Que é essa inclusive É mais furadinha Do que é de lá Que a gente fala Um furadinho Por causa do tecido Essa é a forma Fácil de dizer Essa é mais ventilada Do que aquela E essa aqui é verão mesmo Essa aqui você pode parar Debaixo da sinaleira No sol quente Que aí você não vai sentir Lembrando galera Tomou chuva vai se molhar Não tem conversa Exatamente É uma opção São escolhas Tem um forno impermeável Mas aqui você sabe Que ela não vai segurar Por conta que a proposta dela é outra Quanto é que tá essa Fabiano? Essa tá 1399 1399 1399 1399 Isso E essa aqui Essa tá 1499 1499 1399 Isso Show Aí a Alpinistar É uma marca Realmente preta É uma marca muito diferenciada Mas também traz um produto De muito boa qualidade Ela é muito diferenciada Em seus problemas Eu gostei Olha que acabamento bonito Olha isso aqui Lindo 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 Isso aqui ainda é um ajuste Que você faz Olha Ainda tem um ajuste Você pode tirar aqui Uma regulagem Pra poder você ajustar ele Pra não ficar batendo Com o vento Aí galera de MT-03 Galera da academia de MT-03 Corasfiteiros Aí ó Tem aqui ajuste pro bíceps Se liga hein Tem aqui também uma da X11 Que é uma jaqueta nova Que é a jaqueta Summer Pro Eu vi você e o cara usando E aí me conta Isso aí é uma jaqueta legal É tipo um corta-vento Ela é mais levinha Como é que é? É legal Porque ela é uma jaqueta mais Eu achei lindo Simples tá Cara olha Inclusive é uma coisa que é legal É um corta-vento cara É um motociclista ver Que essa jaqueta é um tecido D300 As jaquetas da Alpinistar São D600 por exemplo Então assim É uma jaqueta que ela é um pouco mais fina Ela é um pouco mais leve Ela é pra uma pegada urbana assim Cara que legal Gente é muito Desculpa não interromper Eu vou Gente Eu vou interromper Porque eu tô tendo assim Uma percepção Muito boa É muito levinho Ela é bem leve O tecido é fino Então ela veste bem Parece como se fosse um corta-vento mesmo É gente Não é um corta-vento Porque o corta-vento Ele é bem mais leve O corta-vento Mas ele Ele fica no meio termo Ele fica no meio termo de um corta-vento É isso É uma jaqueta E uma jaqueta normal É um meio termo Eu posso dizer assim É sem intermediário Entre um corta-vento e uma jaqueta E com corte Parece que tem um corte de parca Parece uma parca É um pouco mais longa Ela desce um pouco mais Pra proteger Mas é uma jaqueta mais simples Entendeu? Ainda digo que não dá pra fazer uma viagem Então Ela é uma jaqueta mais longa Ela desce um pouco A gente só tem que lembrar Que como ela é mais fina O nível de resistência dela Será um pouco menor Sim Um tecido D300 Ele não é tão resistente Como um tecido D600 Sim, sim Mas ela faz a função dela Tem proteção do ombro Muito, muito legal Aqui toda certificada Proteção do cotovelo Certificada Então é uma jaqueta Refletivos Tem os refletivos frontais Ventilação Bolso pra caramba Olha esse aqui Bolso Bolso Tem bolsos internos Um de cada lado Bolso interno Proteção interna Ficam dentro da Proteção interna Forro interno Deixa eu ver atrás aqui Refletivo Refletivo Ventilação também E proteção nas costas também Eu achei bonito É Ela é uma jaqueta bem legal Bem simples É bem pro dia a dia Bem pra verão mesmo Eu gosto dessa cor Eu já tive uma jaqueta Dessa cor Que eu usava todo dia O bom É porque não fica Tão calor assim É O preto acaba sendo Uma cor que atrai mais calor Não fica tão quente assim O cinza diminui um pouco isso Então Parabéns aí X11 Gostei Gostei muito Parabéns Adorei A gente tem ali Do lado das calças Que a gente também Sim Calças Meu patrocinador ASW Aqui Calça cinza Depois eu vou ver Acho que aqui não tem a preta Tem preta aqui Fabiano Você sabe dizer A ASW A ASW É porque ela tá com cinza Com preto Mas no caso assim Como tem a cinza Toda cinza Então a gente chama A gente costuma vender Essa mais como uma preta Porque ela realmente A predominância dela É a preta mesmo É eu vou ver até Que tamanho você tem aqui Até que tamanho você tem Olha no momento A gente tem esses três tamanhos Temos aqui A Confira pra vocês Lembrando galera ASW é meu patrocinador Patrocinador oficial do canal De todos os meus EPIs Vestíveis Com exceção de capacete Que é a Mormai Aqui a gente tem o tamanho M O L Que é o G E o XL Que é o GG Dessas três É no momento Dessas três E eu acho que Só me interrompendo Mozão Você vai mostrar ali também O Tex Mas O ASW O diferencial que vem Com esse suspensório É Ela segura Pra poder a calça Não ficar folgada E tal Você bota E eu acho que É a única que tem A Alpinestar tem também Não Não tem né Só a ASW Que tem A ASW E vocês sabem Que eu estou usando Todo equipamento ASW Para as minhas viagens Essas futuras Que eu vou fazer agora Para o sul Vou buscar A Intercepticon Vou lá para o sul A minha é essa aqui Só que é uma verde Eu acho que é essa A verde é essa Uma que tem verde Não é uma que tem verde Que é toda verde A gente não tem no momento Aqui na loja não É na loja não Gente já viajei Com essa A Pangea Maravilhosa O Victor fez um Você fez um review Um dos melhores Que eu já vi Na internet Ela é muito boa Essa jaqueta Pangea É para viagem Para mim É a melhor jaqueta Que a gente tem Para viagem E eu usei Galera Fiz viagem E eu estou dizendo Para vocês Podem comprar Sem medo Comprem sem medo Essa jaqueta Do tio Chico Também É a que eu uso Sou patrocinado ASW E eu não vou Nunca indicar Um produto Que não seja Extremamente confortável O que eu posso dizer É a jaqueta É conforto Conforto E você sabe Os caras que fazem A jaqueta ASW São os importadores Da Alpinistar Então os caras Foram lá E pegaram tudo Que tinha de bom E o critério máximo De alta qualidade E uma jaqueta Cheia de bolso Galera E ela tem Também essas entradas Aqui Você está Com muito calor Você tira E aí você vai Trava aqui em cima Trava aqui em cima É muito Aqui Outra coisa muito legal É a regulagem Você que é pescoçudo Ou não Aí se é pescoçudo Ou não Você regula Tem essa regulagem Aí Eu sou pescoçudo Se você trabalhar Com ela no aberto Você também pode Prender ela aqui Isso Para não ficar batendo Para não ficar batendo No seu pescoço E machucar Também tem Essa É muita coisa Muita coisa Essa jaqueta Entrada de É que ela tem A forração térmica A forração impermeável E a jaqueta Exato Forração térmica A gente aqui na loja Até Eu vou confessar Que eu nunca dei Muita importância A essa forração térmica Porque a gente mora Eu vou ter que usar Agora Agora na viagem Eu vou ter que usar Mas não E outra Aqui em Salvador Eu peguei Um dia desse à noite Estava dando Um 20 graus Eu acho 21 Quando eu peguei A moto Que eu acelerei Para um vento gelado A pessoa vai dizer Para o baiano 20 graus É um gelo Apocalipse Aqui para a Bahia Apocalipse 20 graus É um gelo A forração impermeável Seria muito importante Para mim naquele dia Porque estava gelado E a sacada também E a sacada também Dá forração Com proteção Para chuva Isso é legal Ela tem Impermeável A térmica E a jaqueta São duas forrações Para quem vai viajar Então Para mais para o sul Que está batendo Temperaturas bem baixas Vai ser muito importante Vocês aqui do canal Essa é a que eu uso Essa que eu uso Aquela está fechada No impermeável Para todas as viagens Do tio Chico É essa aí Aqui é a térmica Isso Todas as viagens Do tio Chico É a Pangea Eu acho essa jaqueta Muito boa É muito, muito show Eu recomendo Essa aí para vocês Está quanto ela? Ela está custando R$1.199 R$1.199 Isso Eu lembro que esse preço Era praticado Há três anos Cara Eu não estou brincando Ela está segurando bem Era praticado Há três anos Pela X11 Quando a SW Não tinha ainda a parca A X11 Com aquela outra jaqueta Ela tinha uma parca Que é maravilhosa Eu tenho essa Eu tenho também Mas eu lembro Que vocês estavam praticando Esse preço Há três anos Se não me engano Dois ou três anos Três não Dois anos Três é exagero Dois anos É, ela está conseguindo Segurar o preço dela Apesar da alta de dólar E tudo Ela está conseguindo Segurar um preço bom Ainda Porque uma jaqueta Dessa pegada aí Você já está vendo Algumas aí Com um preço bem maior Bem maior E aqui a calça Que a calça Que faz barco com ela Isso E ela está custando Apenas R$799 R$799 Isso E com proteções Nos joelhos Ela tem essa Sanfonazinha aqui Que é legal Para poder Você quando dobra Sim Ela aumenta o conforto E essa que eu vou usar Na viagem também A galera A SW Muito boa Depois eu vou mostrar Para você É porque aqui Vocês não estão Com essa bota Com a linha Cross Mas a SW Me mandou Uma bota Eles me mandaram Uma bota Que eu pedi Eles falaram Mas você quer uma bota Dessa É para motocross Não Me dá essa bota Porque eu vou viajar Com ela Cara Pensa numa bota Extremamente segura Confortável E leve E eu vou trazer Para você ver Da SW Tá Mostra aí Saindo das jaquetas A gente tem Essa mochilinha aqui Que você também Tem É o X11 É o Smart Case Da X11 Tá chico Essa mochila Eu acho ela muito legal A galera me vê usando direto Ela é pequena E às vezes Chega pessoas aqui Que andam de moto Pô Eu queria uma mochila pequena Compacta Porque eu não quero Aquela coisa grande Nas minhas costas Ela é bem pequena Mas cabe muita coisa Aqui dentro Porque ela é Rígida Aqui essa parte da frente Então ela fica Bem volumosa Cabe muita coisa Para botar nessa mochilinha Eu acho ela super top Porque ela é compacta Mas cabe muita coisa Dentro dela Posso falar minha experiência? Toda vez que eu vou Para São Paulo A trabalho Eu levo E eu preciso levar o capacete Eu vou com ela Por que galera? Porque ela tem Um suporte para capacete Então eu uso No avião mesmo Eu vou Eu boto o capacete aqui Prendo Na fivela Porque ela tem Ela tem Âncoras Ela é toda ancorada Aqui Ela tem âncora aqui 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 Embaixo E em cima Também Ancorada Aqui Então você prende o capacete Na âncora em cima É exatamente aqui Metal, tá gente? Não é plástico Não Esse aqui Se a gente abrir A gente vai exatamente Aqui 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 Pronto Tá aqui Então são âncoras Que ela vem com Primeiro que ela vem com essa proteção Para você prender o capacete Que é uma proteção que vem Nessa 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 sacola Digamos assim Que você prende o capacete Ela tem uma proteção Para não arranhar a viseira É toda detalhada Para isso mesmo Para o conforto Para a qualidade Para você não arranhar O seu capacete Então dentro desse saco Que eu vou chamar um saco Mas é um É do mesmo material Que esse aqui Tem uma parte Que você não arranha a viseira E além disso Ainda vem com uma capa Para chuva Para não molhar Para não molhar Exatamente Então vem tudo isso Nessa mala Essa malinha é bem legal É espetacular Dá para usar no dia a dia Viu gente Não é só viagem não Porque ela cabe em bastante coisa Para o cara que está de moto Não tem baú na moto Eu falo sempre Para o cara Tem pessoas que não põem baú Eu não gosto de baú Minha moto não tem baú Não dá Aí eu tenho que andar de mochila Então essa daqui É muito legal Porque cabe muita coisa E para quem vai viajar Dá para levar roupa Tá gente Eu viajo com essa mala aí É uma mala mesmo Eu levo para Quando eu faço minhas viagens A trabalho Que eu tenho que levar Capacete para testar a moto Eu vou com essa aí Smartcase X11 Bom Está quanto? Está quanto? Preço? Essa daqui Ela está custando 437 reais 437 Também divide em 10 vezes sem juros Também divide em 10 vezes sem juros Valeu A gente tem aqui a parede dos capacetes A gente está agora A maior parte deles são capacetes LS2 aqui Mas breve vai chegar o Mormay aqui na loja A gente tem lá na Vasco da Gama Mas aqui na loja de Laura ainda não chegou Não se compreendeu Então vai chegar a Mormay Tem os AGVs aí em cima Os grafismos da AGVs são os Os grafismos mais legais Apesar que a LS2 investiu muito em grafismo também Mas os AGVs são famosos aí pelos desenhos deles Todos esses capacetes que a galera Que a gente não fala preço e a galera quiser saber o preço Tem lá no site da KM, não tem? Tem todos Todos esses capacetes estão no nosso site Aqui a gente tem vários modelos Tem o Vector Tem o AGV K1 Então Tem modelos diferentes Tem o Storm Que é um capacete novo aí da LS2 Muito legal São esses de baixo Então Tem vários modelos aqui Vários preços E aí Quem tiver dúvida E quiser saber alguma informação Manda um Cara Eu tô impressionado Por um capacete aqui Que é esse aqui Deixa eu só terminar de mostrar Eu tô impressionado Com esse capacete Que negócio Que pintura louca é essa, cara Parece um fosco Mas Sei lá, cara Que negócio é esse? É fluorescente o negócio Quanto é que tá esse capacete? O Storm tá 1199 1199 1199 E esse aqui Agora o Storm é bem legal, Chico Ele é um capacete Tricomposto Ele pesa 1,350 kg Caramba Bem leve Ele não tem óculos internos, né? O Storm tem óculos internos, sim 1,300? Não, 1199 Não, não Gramas? Um óculos interno? 1,350 kg Como é que os caras estão conseguindo Cada vez mais reduzir? Ele é feito de um composto Que a LS2 chama de KPA É um conjunto de polímeros Que eles fizeram Esse composto Esse tricomposto Sim Que ele é bem leve Ele dá uma característica De ter bastante leveza Mesmo sendo um capacete Com óculos interno Um capacete bem legal Eu teria um desse aqui Pra viajar, né? Eu teria um desse E você observa Que a LS2 tá fazendo Os óculos internos dela Fecham, Chico Eu encosto aqui na narigueira Também tá mais alta Também gosto disso E um negócio legal Que eu lembrei de você, Chico A gente agora da loja Tem narigueira baixa E narigueira alta Para os capacetes da LS2 Eu vi o Fabiano mostrando As narigueiras É, bem legal Você pode escolher a que você quer Se você gosta mais alta Você escolhe uma mais alta Se você gosta dela mais alta Pode pegar, Fabiano Fica à vontade Pode fazer essas intervenções aí Porque eu acho legal A galera gosta Você falando de pôr narigueira alta Eu gosto da narigueira alta É, eu gosto da narigueira mais alta Pra defletir mais o calor Você pode comprar e ter as duas A baixa e a alta Essa aqui é a narigueira alta Essa daqui é 59,90 A alta, né No caso e a média Que a gente chama de média É 45 reais Porque ainda tem uma pequena Só que a gente não vende Tem a pequena Tem a menor que essa Quase nada É, quase nada E só serve pra LS2, né Isso? No momento sim A gente só tem pro LS2 Que é o FF353 O 358 Que são as mesmas encaixes E aqui também O 358 O 353 Olha aí Eu teria esse capacete aqui Esse aí Esse Acesão Eu teria ele aí Esse aqui Bom, vamos lá Aí continua LS2 aqui, né Os capacetes mais básicos Da LS2 FF358 Olha que legal Grafismas novos Esse aqui é do Rafa Pasqualim Que foi campeão do Pike Peak Sim E correu Ilha de Man Não foi campeão da Ilha de Man Mas correu Ilha de Man E Rafa Pasqualim Esse grafismo é bem característico dele Ele tem o símbolo aqui, né Do I Love Man E ele é um cara que bem referência aí Do pessoal que gosta de uma tocada mais espírita Muito legal Ele é bem bonito Muito legal Muito legal mesmo Tem um asterisco aqui, né Ele disse que o asterisco tem um significado importante pra ele Porque vai em todas as direções E tá muito bonito esse capacete, cara É bem bonito Tá quanto ele? Esse tá... 599 599 Esse é o FF358 Eu achei mais bonito, sabia? De todos O grafismo mais bonito é o do Rafa Pasqualim Eu gosto muito dele Muito bonito Esse é um capacete Chico É um capacete de 599 Capacete de entrada Mas se você olhar aqui, ó A chart dele é 4 Chart 4 Que mostra que é um capacete com nível de segurança Bem legal Bem elevado Apesar de ser um capacete de entrada Olha aqui Olha isso aqui Cara Você gosta dessa... Esse aqui parece que tem um glitter aqui, né É, cara Olha Pena que não dá pra vocês verem Não dá pra ver Mas é tipo... É... parece que tem um glitter mesmo E outra coisa Parece que... Deixa eu falar um negócio Parece que... Tá saindo Mas parece que... Escolou Parece que tem... Que tem óleo mesmo Porque... Ressalta Dá um efeito de saltar mesmo Os caras da LS2 estão brocando mesmo Gente Esse... Dá um efeito Você bota o dedo Não tem ressalto, cara Não tem ressalto Que negócio de doido, cara Não tem um pequenininho ressalto Mas... É... É... Dá aquela sensação de que tá saindo mesmo Que é sujo Mesmo tá sujo Muito legal Eu tô gostando muito Quando eu era mais jovem Eu não gostava desses capacetes mais acesos Assim Hoje eu gosto Primeiro pela segurança É Eu acho... Eu acho importantíssimo A gente ter um capacete mais chamativo Exatamente pra gente se fazer Ser visto na... Na rodovia Ou na... Na rua E também eu tô gostando muito do grafismo Eu tô muito... Eu tô muito... Cheguei hoje Cheguei mesmo Eu... Quando comecei andar de moto Eu também usava capacete preto fosco e tal É... Hoje em dia eu uso... É, cara... É, cara... Eu também eu tô assim Eu gosto E eu tô preferindo mais os capacetes com cores mais cheguei A gente chama aqui cheguei, tá gente? Cheguei E aí eu tô preferindo muito mais os capacetes com essas cores mais chamativas Do que os mais... Olha esse daqui que tá fazendo Esse azul Pra quem tem aí as motos da Suzuki mesmo Azulzão Olha que capacete dele Cara... Ele é bem diferenciado Bem... Esse é meio retrô Anos 80 Sei lá, ó Mas é muito legal Pinball Olha aí Pinball É um negócio Parece um pinball Olha Após a LS2 tá com uma linha muito, muito legal de grafismo Eles estão bem diferenciados Bem legal mesmo Parabéns aí o pessoal da LS2 Tem que investir mesmo em grafismo que a galera gosta Passando por de cá a gente tem os no risco Que aí é o que ele falou A gente tem capacete de entrada sim Capacete no risco Que você tem o capacete no risco FF302 É o meu Exatamente o meu Destroyer Destroyer Eu fiz a última viagem pra Recife com ele Estou satisfeitíssimo, tá? Viseira interna Viseira interna Capacete bem, bem 799 A observação que eu faço é que a forma dele é um pouco menor Um pouco menor E a gente tem ainda aqui outros modelos no risco também Os Mormais vão chegar em breve O patrocinador aí de Shipsack É, Mormais Tem que chegar Na realidade o Mormais tá lá, né? Na Vasco, né? É, lá tem Sim Vai continuar tendo Aqui a gente vai receber o pedido aí em breve Porque a gente tava aí na fase de inauguração E em breve vai chegar Esse aqui é o da LS2 sem a feixeira, né? Os abertinhos Sim Que a gente sempre faz a nossa ressalva Exclaimer, né? Tem que fazer a ressalva Vários clientes chegam na loja E eu digo Eu não tenho problema Capacete aberto é menos seguro Do que um capacete full face Exato Não tem jeito Ele não tem a proteção do seu queixo Se você sofrer um acidente E cair de frente Corre o risco de você ter uma lesão no queixo Isso é real Agora Dá mais conforto Você tem aquela sensação de De vento na cara Vento no rosto Isso é legal Então você tem que conciliar O prazer O risco E ver aonde você vai fazer Você não pode pegar um capacete desse time E querer passar de 120 km por hora Não dá É um capacete pra andar devagar Então se você tem uma moto Você quer andar devagar Aquele passeio da orla Aquele, né? É, cara Eu tô rindo aqui Porque eu tô lembrando Quando eu tô de chiquinha Às vezes eu tenho um aberto assim É, putz, é demais É, prazer do vento É Mas galera Não é tão seguro É, não é tão seguro Quanto o full face Não tem A gente fala Isso a gente vende Eles são homologados pelo Inmetro Tudo certo Mas eles são menos seguros Do que o meu passeio de full face E esses da LS2 Estão com acabamento excelente É, tem bem legal Tem esse militarzinho aqui Esse verde militar Que eu acho bem legal Lindo, lindo, lindo Olha isso aqui, cara Acabamento Entrada de ar Esse daqui é o capacete Pra quem tem Vestron É mesmo? Cara, pra quem tem Psydunk É, perfeito Capacete do dono da Vestron Caraca, é mesmo, cara Eu já rodei de Vestron Com o capacete assim É Aí na padaria Vestron é uma moto muito potente Cara, linda, velho Mas ele ali Lindo, lindo, lindo Com o capacete Ficou lindão Ficou lindão Me mostra assim Esse sapato aqui, ó Acho legal Teve um inscrito meu Tiago Que ele comprou Uma bota Que tem lá na Vasco Aquela mais acessível Sim Eu não lembro a marca Mundel Ele comprou Depois que eu assisti o vídeo Aqui É A Mundel é bem legal Beijão, Tiagão Muito bom Então, Chico Essas botinhas aqui Eu sempre que faço vídeo Eu mostro Eu uso o botão Opinistar Que é esse tênis de pilotagem Eu vou começar a usar também Eu acho muito legal Ele é curtinho, ó Bota curta Ele tem essa abertura Atrás aqui Pra você movimentar bem É, eu vou começar a usar também Bem legal Aí tem bico rígido Calcanhar rígido Tem raspador aqui do lateral Ele tem um TPU Na sola Pra não dobrar Sim Então tem várias características Essa daqui É parecida com a que eu tô Mas já é um pouco mais avançada Ela tem um raspador Um pouco maior Aqui na lateral Ela é Ela tem Não tem cadastro Ela é um fechamento de De zíper lateral Aqui Você tem um velcro E um zíper lateral Calcanhar baixo também Pra dar movimento E ela tem bico rígido Você pode bater aqui, ó Isso aqui é um Bico rígido Calcanhar rígido também Pra proteção Isso aqui, Chico Porque no caso de um acidente Se você estiver rolando no asfalto Você bate o bico do pé Você não vai ter fratura nos dedos Não vai ter nenhum problema Calcanhar também Se bater no asfalto Você não tem fratura de calcanhar Que é muito difícil de curar Uma fratura de calcanhar E ela não dobra Você tentar dobrar o salado dela Aqui com força Você não dobra o salado dela Porque quando ela estiver no câmbio Ela vai ficar certinho Não vai ficar envergando Em cima do pé Da pedaleira da moto Então Ela é uma botinha Cano curto Mas é toda preparada Com a pilotagem Bastante tranquila Bastante segura E não é só pra galera Desportiva, tá, gente? Qualquer moto Tanto que ela é cano curto O pessoal que vai pra pista De macacão Usa a bota longa Essa é curta Bota pra você usar No passeio Qualquer moto, rolê No rolezinho Ela é bem versátil Bem legal Eu gosto muito dela Tem modelos de cano maior Mais alto É, vamos ali Vamos ver Tem algo que está aqui em cima Essa aqui é uma botinha da X11 Cano médio, digamos assim Não é aquela longona Mas um cano médio também Tem as mesmas características Bico rígido Calcanhar rígido Não ter cadastro Eu sempre falo E você já falou isso também Chico várias vezes O pé Num acidente de moto É o segundo local Que mais se machuca Exatamente São os pés Então bota É um acessório importante Eu já sofri muito com isso E tem que ser uma bota própria Porque se você tiver de sapatênis Se você tiver tênis de corrida Se você tiver com qualquer outro calçado É mesmo que papel, né? É Sai do pé e não bota Você tem que usar Qual o valor daqui? Essa está 579 579 Isso E essa aqui Que a gente acabou não falando Essa está 1599 1599 1599 Só mais uma coisa Porque a galera vai brigar comigo Esse capacete aqui está quanto? Quando eu não falo Esse é 499 499 E o FF302 O meu? 799 799 Pronto Qualquer dúvida pessoal Vai lá no www.kmotoshopbahia.com.br Bom Então aqui também Essa bota aqui Parece semelhante a X11 Mas é uma Alpinistar Ela também tem as mesmas características Bico rígido Ela é uma bota média Também muito boa Para viagens Para passeios longos Essa bota aqui Já dá uma Uma proteção legal também Está quanto aqui? Desculpa 1.399 1.399 E essa aqui dá para viajar tranquilo Tá gente? Ela tem fechamento Também super rígida É resistente à água Também Essa impermeável Impermeável Então impermeável mesmo Muito bom Tem aqui também Chico Um item legal Que é o protetor de coluna Deixa eu mostrar aqui Vem para cá Para não ficar no contra-luz Olha aí Pessoal O protetor de coluna É um item Um acessório Que eu acho De extrema importância Que alguns motocicletas Não dão verdadeiro valor a ele É verdade Ele protege muito Pessoal Você vê que ele tem Esse formato aqui De parece um Os ossos da coluna Só que mais maiores É exatamente Para que se você Sofrer um impacto Em um ponto Ele espalha Por toda essa região E aí você não sofre Aquela lesão Localizada Se você caso Tem um acidente Então o protetor de coluna É muito importante Para quem vai viajar Pegar a estrada Andar um pouco mais rápido Isso aqui é um acessório De primeira necessidade Precisa realmente Ter atenção com isso Porque bateu as costas Com ele Você dissipa a energia Não vai sofrer lesão Na coluna Sem um produto como esse Você pode acabar Tendo um problema grave Também para a galera Que tem problema de coluna Eu digo isso Porque eu tenho Para quem tem Com problema de coluna Com muitas horas De pilotagem Isso ajuda bastante Dá uma sustentação A coluna Muito boa Porque as As fitas dele Prendem no ombro E quando você veja Ela é que puxa Só para trás E você fica travado A coluna fica bem ajustada E você fica Numa postura Mais correta Eu já viajei bastante Alguns anos Por exemplo Eu estou mais velho E não estou usando Eu tenho uma Da SW Inclusive E eu não estou usando Eu tenho que voltar a usar Porque quando eu era mais jovem Eu usava Já me preservava a coluna Agora que eu estou mais velho Eu tenho que voltar a usar Você fica numa postura Mais correta Mais velha Quanto é que está? Ela dá 417 417 Isso Lembrando pessoal Tudo Absolutamente tudo Nesta loja Dá para dividir Em 10 vezes sem juros E aí mozão É isso? Então Por enquanto é isso A gente está Como eu disse Esperando chegar Pedidos de novas marcas A Mormay vai chegar Baú da Jive vai chegar Capacete Jive vai chegar Na verdade Até capacete Jive A gente até tentou fazer o pedido Mas eles não têm disponibilidade No Brasil Está faltando Está tendo dificuldade De alguns produtos Várias marcas Estão tendo dificuldade De importar os produtos Para o Brasil É um problema mundial De logística Alguma coisa assim Mas está tendo dificuldade Sim Alpinistar mesmo Para a gente conseguir fazer Um pedido da Alpinistar Hoje você tem que ficar ali Catando os produtos Porque não tem todos Não tem todos os tamanhos Não tem todos os modelos Está uma situação que Vamos lá Eu acho que pós pandemia A gente está vencendo Essas dificuldades Mas vai chegar coisa nova Em breve Com certeza Mozão Convido o pessoal Quem quiser acessar A loja virtual Quem quiser vir para cá Qual o endereço Então A gente tem A Kayme agora Tem duas lojas Tá pessoal Algumas pessoas ficam perguntando Ah vai fechar A da Vasco da Gama Não A gente vai ter duas lojas mesmo A da Vasco da Gama Continua Está lá nove anos Vai continuar lá Do mesmo jeito que sempre foi E a gente abriu mais uma agora Que é aqui em Lauro de Freitas A gente abriu essa loja Em parceria com o Hangar Que é uma loja de motocicletas Que você já mostrou Aqui pessoal É uma parceria Que a gente fez com eles Entendendo aí Que são atividades afins Totalmente Venda de moto E venda de acessório Aqui na loja Ainda tem mais um parceiro Que é o The Barber Que é uma barbearia Carol Olá Oi Carol Tudo bom? Aqui The Barber Os meninos Já encerraram aí O dia deles Mas muito legal Eu já cortei o cabelo aqui Todo mundo da loja já Isso é bom viu Bem legal Vai ter uma tatuaria também E aqui vai ter a tatuagem É o Sombra Muita gente daqui Em breve tá pessoal Tatuador Ele vai instalar O estúdio dele aí em breve E estamos aqui Aí temos também o site KMMotoshopbahia.com.br Entra lá Todos os produtos Que tem aqui na loja Estão no site Então você vai poder Entrar lá e comprar E tem o Instagram da loja Que agora tem vídeo aí Do Fabiano fazendo É muito legal Parabéns Fabiano Tá bem animado o Instagram E o WhatsApp A gente tem nosso telefone Lá no Instagram Você consegue Clicando lá na nossa Sabia Entrar na telinha De você ter Todas as opções aí Isso Eu vou mostrar a vocês aqui Que aqui no caso Quando você entra na build Da KMMotoshop galera Você tem agora um link Aqui que a gente disponibilizou Que não foi até o Luiz Matheus Que fez Que você pega E entra aqui No site Tem também O WhatsApp Loja Vasco da Gama Você tem todos os nossos canais De comunicação Estão aqui O WhatsApp Endereço O WhatsApp Loja de Freitas Endereço Então a ferramenta nova Que a gente botou Para facilitar Para todo mundo Conseguir falar Com todo mundo da loja É o Linktree Tá bom E pessoal Lembrando Tem o site Eu gosto muito De reforçar Que o site Ele resolve muita coisa Se vocês quiserem Conversar com a equipe Da KMM Que tem algumas pessoas Pô mas tem desconto Não sei o que Quem está com dúvida Manda um WhatsApp Manda um WhatsApp Tá E no site tem tudo Não tem um produto Que você está procurando Manda um WhatsApp Conversa com eles Com certeza A gente vai fazer de tudo Para atender os clientes Em todo o Brasil A gente está mandando Produto para o Brasil inteiro Toda hora a gente recebe Pedido de Pessoa dos inscritos Tio Chico E a gente posta Para o Brasil inteiro O produto Envia para o Brasil todo Tá gente Envia para todos os lugares Até Manaus A gente já mandou Santa Catarina Todos os lugares do Brasil A gente já mandou Produto daqui Tá bom mozão Um beijo Obrigado Karin um beijo mamãe Um beijo para você Beijo véu Beijo todo mundo aí Beijo Vitória E Fabiano Parabéns aí Parabéns pelas histórias E também tem Tem Karin né Que está fazendo aqueles Histórias doidas dela É Karin adora aquelas coisas As maluquinhas de Karin Continua mamãe Continua Tá bom Beijo Valeu galera Valeu Um abraço Tchau 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 Tchau